O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a Vós, Senhor! Naquele tempo, disse o Senhor Jesus, Ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas, no entanto, foram vossos pais que os mataram. Com isso, vós sois testemunhas e aprovais as obras de vossos pais, pois eles mataram os profetas e vós construís os túmulos. E por isso que a sabedoria de Deus afirmou, Eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se peçam contas a esta geração. O sangue de todos os profetas, derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas disso a esta geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência, vos mesmos não entrastes, e ainda impedistes os que queriam entrar. Quando Jesus saiu de aí, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratar o mal, e a provocá-los sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegar-lo de sorpresa, por qualquer palavra que saía de sua boca. Palabra, salva-salva. Palabra, salva-salva. Palabra, salva-salva. Então, agora temos um majeito, que começa com muita força, porque dizem Jesus, Ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas, não entanto, como os nossos pais e os papaios. Porque está dizendo a eles mesmos que são confusos, que marquem os profetas, ou que querem fazer a sua lei, e não aceitam que Deus actua e não aceitam outros caminando. E no fundo, vão terminar fazendo isso. A palavra de Jesus. É verdade, que Jesus mesmo foi o caminho atrás, porque Ele foi o fiel. Falando o que já dizia, mora a Deus, mora a Deus. e todas as trecentos ou seiscentos pequenas regolas que Ele tinha, mora a Deus. Ele não aceitou. É verdade, não falou contra essas regolas, mas falou. Amar a Deus ao próximo, é de que abra o irmão ao irmão, que Deus pode fazer essa regola. Não, primeiro era o amor, a misericórdia, a paz e o perdão. Então, é isso. Depois, Jesus já começa a falar, não é? Porque no fundo, é a seta, o caminho da vida no caso de Deus. Já falava com você, que eu venho de México, e começo a conhecer aqui, a nossa regalão, que eu venho de México, que eu venho de México. Que eu venho de México, que eu venho de México, António de Pabra, que eu venho de Pabra, não é de Lisboa, que eu venho de Pabra. Já encontrei, já encontrei, um dos pisais, que dizia, António de Pabra, é Lisboa. Que bonito, porque vocês, sendo um reino, que eles têm na história de Portugal. Então, eles moram. Então, temos que ser conscientes disso. Somos latinoamericanos todos, mas vocês foram brasileiros. E tem uma história bonita. Que elas também não me comportam aqui. Eu também não encontro ao Mosco, hein? Que sobrinho dele. Não é boa noite. E tal. Isso significa marcar a vida também. Então, o importante é celebrar a Fred Galvão. Ele descobriu que nós, pequenos como todos, podemos também seguir o caminho do Jesus. Não vamos ser justificados, não. Mas vamos a dar vida de uma maneira. Então, como as mães dan a vida. Dando a luz aos meninos, depois de dar... Os pais não estamos... Os homens estamos mais delante. Agora que temos o Jesus no céu. Então, escreveu isso. Então, Jesus fica forte lá. Ai de vós, mestre Zalé. Por quê? Porque tomaste essas chamas, e eles... Os mesmos... Os mesmos... Entraste. E vinham felizes... Os que queriam entrar. Por quê? Porque eles diziam... Ah, somente aqui. E eles diziam... Não. Todos eles vão me gravar. Os caminhos indistintos. Há muitos caminhos. Mas... O único, hein? E eles diziam... O amor a Deus. E o amor a Deus. E o amor a Deus. E depois... Todos. Buscar o amor. E o amor a Deus. Então... Eu acho que isso nos prepara... Para celebrar a Deus. E agora. Agora eu quero saber um pouquinho. Qual é o ponto mais característico? Más importante dele? Vocês que conhecem um pouquinho mais esta história. Qual é aquilo que vocês sabem? Qual é o mais característico dele? A caridade. A caridade. A caridade. Os infernos. Os pobres. Os pobres. Os pobres. Falaram das... As piratas. Hein? Que andava cidades... Que andava cidades ali... Que andava cidades ali... Que passava aqui. Ah sim. Por aqui. Por lá de grande. Sim. Que passava... Entrava. Ele caminhava... Ele caminhava... Por isso as piratinas. E essas coisas... Então é um ponto importante. Hein? Os infernos... E os pobres. Agora... Que... É mais difícil... A questão do... Do serviço público, hein? Tivemos que esperar horas... E vamos lá... Para ver o médico. Hein? Ou não? Dizem que todos estão muito bem. Não... Para agora... Então... É um serviço público... Escutando também... Compatriando com os pobres... Que sofrem... Então... Eu acho que esse é um ponto... No outro lugar... Sair... Para encontrar aquele que sofre... E quando nós estamos no sofrimento... Compatriar com os pobres... E dizemos que nós não deixámos. Não. E do que falar? E compartilhar. Como nós não ficámos no sino. E dizemos... Com as pessoas porquê. E dizemos... E dizemos... E dizemos que é a tristeza. E dizemos que é alegria e compartilhar. É isso. Vícire com Deus e amor a Deus